Olá, muito bom dia! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Momento de Oração. Junte-se a nós todas as manhãs para orar e render graças ao nosso Deus e glorificar todas as tuas obras. Deus tem promessas para a sua vida, para os seus negócios e para toda a sua família. O Senhor deseja realizar todos os planos que Ele reservou para você e te dar tudo aquilo que você merece e o que te faz feliz. Então vamos orar a Deus e sentir a tua presença em nossas vidas. Coloque os seus pedidos de oração nos comentários que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe essa mensagem para nos ajudar a levar a palavra de Deus para mais pessoas. E vamos começar essa semana profetizando com fé a nossa frase da vitória. Senhor, traga-me uma semana abençoada e me protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Entregue os seus pedidos para Deus e confia. Senhor, traga-me uma semana abençoada e me protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Senhor, traga-me uma semana abençoada e me protege de todo o mal. Em nome de Jesus. Hoje é domingo, dia 12 de dezembro de 2021. E vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e te pedimos as tuas bênçãos para esta semana que começa. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor, e nos mostra o caminho a seguir. Queremos a tua direção, meu Pai, sobre o que fazer e sobre qual rumo tomar. Buscamos a tua face, Senhor, e necessitamos ouvir a tua voz, pois precisamos de ti, meu Deus, para seguirmos em frente. Desejamos confessar todos os nossos pecados a ti e clamamos pelo teu perdão e pela tua misericórdia. Que a tua luz ilumine todos os nossos passos. Que a tua sabedoria direcione as nossas escolhas. Que a tua força nos ajude a vencer todas as batalhas. que o teu amor nos conforte o coração. E que a tua paz acalme a nossa alma. Porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós te buscamos agora em oração. E te pedimos que escute o nosso clamor. Precisamos de ti, Senhor, pois somos dependentes da tua graça e do teu amor. Pedimos, meu Deus, que aumente a nossa fé em ti, pois somos falhos e muitas vezes duvidamos das tuas promessas para nós. Abençoa-nos, Pai querido, com a tua abundância. Enche os nossos celeiros com a tua provisão. Transborda o nosso cálice, multiplica os nossos frutos e derrama a tua fartura na nossa mesa. Entra na nossa casa, meu Deus, e traga a tua unção sobre a nossa família. Onde cada um, com o teu poder, restaura os corações amargurados. Reconstrói os relacionamentos destruídos. Institui, Senhor, tudo aquilo que o inimigo levou. Refaz os casamentos que se acabaram. Traga a tua harmonia e a tua luz. E ilumina tudo com teu imenso amor. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, como o cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, nós damos graças a ti. Porque o Senhor nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio, para que possamos usar para melhorar a nossa vida e para vencermos todas as batalhas que virão. Ajuda-nos, Pai querido, a afastarmos todo o medo e não nos acovardarmos diante dos obstáculos e perigos que aparecerem no nosso caminho. Porque através do teu Filho Jesus, nós fomos salvos e libertos de todos os nossos pecados e protegidos das garras do maligno. Ele ressuscitou por nós e nos deixou teu Espírito Santo. E através dele somos sustentados e fortalecidos para conquistarmos uma vida abençoada. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo, fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei e retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Paraloei com longura de dias e lhe entregarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro a ti, para que entre com a tua providência na vida desta pessoa que me acompanha em oração. Abençoa a sua família, meu Pai. Abençoa o seu lar. Transborda a sua casa com a tua provisão. Inunda de bênçãos a sua vida, concede um emprego, traga o sucesso para o seu trabalho, para as suas finanças e para a sua profissão. Abra todos os teus caminhos, ilumina todos os seus passos e direciona as suas escolhas. Ensina com a tua palavra, meu Deus, e manifesta a tua sabedoria em todas as suas atitudes. Restaura os seus sonhos, meu Deus, e restitui tudo que o inimigo levou. Desfaz com toda obra de feitiço e de bruxaria. Derruba as muralhas, corta os laços de morte, abre todas as cadeias da sua alma. Desata todos os nós que o limitam, tira todos os espinhos, corta as correntes e afasta setas venenosas e dados inflamados do mal. E extermina, de uma vez por todas, com toda a obra das trevas da sua vida. Entregamos a ti, Senhor, tudo o que somos e tudo o que temos. E te pedimos que nos envie o teu Espírito Santo, para que cada dia nós possamos aprender mais de ti. E assim sermos iluminados com as tuas verdades. Que a tua palavra nos ensine e nos mostre os teus mandamentos. Que a tua vontade se cumpra em nós. Que o teu reino seja feito aqui na terra e que possamos desfrutar das suas bênçãos e te louvar e te glorificar eternamente. Agradecemos a ti, Senhor, e te pedimos que nos acompanhe em toda essa nossa semana. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.